A síndrome das pernas inquietas é uma, como qualquer síndrome, é uma somatória de sintomas e sinais que levam a pessoa a sentir uma sensação desconfortável nas pernas ou em outras partes do corpo, tipicamente nas pernas, que dá uma agonia, um comichão, um desconforto nas pernas que ela sente impelida, ela sente obrigada a mexer as pernas para que cause esse alívio, para que ela tenha alívio dessa angústia, desse desconforto e assim ter a paz dela. Só que nisso de ter que mexer as pernas para ter o alívio, a pessoa não dorme. Toda vez que ela está querendo dormir e vem o desconforto, o desconforto vai aumentando, 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 até que chega um ponto que a pessoa tem que mexer a perna para se ver livre do desconforto, para se ver aliviada. Só que ela mexe a perna, aí o sono desfaz. E aí quando ela começa a dormir de novo, vem o desconforto e a vontade de ter que mexer as pernas. E esse desconforto, esse comichão que dá de ter que mexer as pernas para poder aliviar, às vezes vai retardando tanto, tanto, tanto o início do sono que a pessoa só vai dormir por fadiga e acaba tendo insônia e uma noite péssima de sono. É a chamada síndrome das pernas inquietas. E isso não é apenas ansiedade. E nem precisa ter ansiedade para ter a síndrome das pernas inquietas. Ela é uma síndrome que tem vários fatores. Um deles é a anemia, uma queda do ferro, que provoca, é muito comum, de síndrome das pernas inquietas, tanto que é o distúrbio do sono mais comum nas gestantes. Outra coisa são lesões medulares, se tiver um estenose canal, alguma compressão de medula, isso pode ajudar a provocar síndrome das pernas inquietas. E outras coisas são outros distúrbios motores que possa ter no corpo junto das pernas inquietas, que possa ser uma desregulação dos núcleos da base. São núcleos dos movimentos, que acontecem em cerca de 40% das pessoas tem pernas inquietas, ter também bruxismo e ter contraturas musculares cervicais noturnas. Então, como é uma síndrome, é uma somatória de fatores e é muito comum também ter ansiedade, a pessoa tem que ser investigada corretamente para anemia, para outras doenças do sono e de transtorno de movimento do sono, para lesões medulares e tratada corretamente para que ela consiga ter as pernas quietas e consiga dormir sem ter essa agonia de ter que mexer a perna. Legenda Adriana Zanotto